É o DJ Alemã, é o WG Splat Funk, tá bom? Diretamente é, Restante Love Fuck Essa menina, gosta de viver no bem bom Ela sempre teve esse dom, ela sempre teve esse dom Amor, essa menina, gosta de estourar o chão Ela sempre teve esse dom, ela sempre teve esse dom Amor, e na balada, essa menina é a masgueta Tira a onda por onde passa E na balada, essa menina é a masgueta Tira a onda por onde passa Tira a onda por onde passa Só me requebrana, amor Só me requebrana, amor A foda foi louca, foi louca, foi louca, foi louca Que você te apaixonou Tira a onda por onde passa Tira a onda por onde passa Só me requebrana, amor Essa menina, gosta de viver no bem bom Ela sempre teve esse dom, ela sempre teve esse dom Amor, essa menina, gosta de estourar o chão Amor, e na balada, essa menina é a masgueta Tira a onda por onde passa Tira a onda por onde passa E na balada, essa menina é a masgueta Tira a onda por onde passa Tira a onda por onde passa Trazinha quebrana amor, sobe e requebrana amor A foda foi louca, foi louca, foi louca, foi louca que você te apaixonou Trazinha quebrana amor, sobe e requebrana amor A foda foi louca, foi louca, foi louca, foi louca que você te apaixonou Alemar que no beat Só perda Diretamente é Restante Love Fuck É o WG Explode Funk, tá bom?